Na sessão do dia 22, os vereadores aprovaram três denominações de espaços públicos da cidade. A primeira, de autoria do vereador Richardson da Padaria, só depende da sanção do Executivo. A proposta sugere dar o nome de Afonso Querino dos Santos à Rua 10, da quadra B, do residencial Elvétia. Nascido em 1938, Afonso trabalhou como feirante a vida toda, com bancas de frutas no Mercado Municipal de Taubaté e na Festa de Tremembé. Faleceu em 2016, aos 77 anos. O segundo projeto do vereador Boa Nerje denomina Praça José Luiz Barbosa, a área verde localizada na Rua Rosângela Maria Pinto, esquina com a Avenida Antônio Cândido de Oliveira Filho, no loteamento Esplanada Santa Terezinha. José Luiz se mudou para Taubaté aos 18 anos, onde se profissionalizou como pedreiro e mestre de obra. Também conhecido como Zé Beldo, dedicou a vida ao esporte amador de Taubaté. Ficou à frente do Esporte Clube Santa Cruz por quase 50 anos, como jogador, técnico e presidente. Formou muitos jovens que atuam até hoje no futebol amador da cidade. Faleceu em 2018, aos 73 anos. Já o vereador Neneca Luiz Henrique sugere dar o nome de Cícero Teodoro de Moraes à atual Rua 8, da fase 2, do loteamento Jardim Belleville. Em sua justificativa, o parlamentar relata que Cícero teve uma vida íntegra como ser humano, religioso e policial militar. Com seus dons musicais, fez parte de bandas e escreveu várias canções. Mas o destaque foi o hino do time Grêmio Recreativo Nova América. Faleceu em março deste ano, aos 86 anos. Os dois projetos ainda dependem de segunda votação.